Whatever you go, whatever you do, I will be right here, waiting for you, whatever you take. Oh, Moisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Moisa linda, vou pra onde você está. Oh, Moisa linda, vou pra onde você está. Oh, Moisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Oh, Moisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Oh, Moisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Oh, Moisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Oh, Moisa linda, vou pra onde você está. Oh, Moisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Quando a gente ama, não tem seu dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar A gente é sua família, não quero dinheiro Não quero fazer Não vai escorrer, não vai ser A gente vai crescer E me ensinar, não vai ser Se me levar, se me levar Se me levar, se me levar, se me levar Se me levar, se me levar, se me levar Só quero ouvir, porque que 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 sim Se quer verdade, que que saudade Que que ganho, se me levar Muito vagamente, me lembro que estou Envalorado aqui na dor azul Eu perdi demais, se tava quieto Enquanto eu não te amo Enquanto o paredão corre Seu azul, a flor de sereia Seu medo, se me leva Eu quero, se parto o inferno Com seu amor Deixa de ser frio, não me ama Não me ama, não me ama Não penso, não Não penso em mim Aposta tudo em mim Eu não vejo de fazer feliz Eu não vejo de som Eu não vejo de som Mas toda mulher que cede Se me levia rata E nunca ở gewoon Trabalhou por paz Eu não vejo na tua rosa Com asymmatoon Eu não vejo o mundo Eu não vejo lá Toda mulher que cede Se ékelnha rata E nunca ở gewoon Eu estou muito feliz, meu irmão Ele tá chorando Estou calando Estou calando Estou com uma cor Estou com uma cor Estou fazendo Estou com uma cor Estou com uma cor Estou com uma cor Estou com uma cor Eu te amo, meu amor Eu te amo E o meu sangue se me dá você, 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 você Você vai, você vai, você vai, você vai Você vai, você vai, você vai, você vai É uma vez que eu ia dar Se você vai, seu maravão, querido, querido, eu nunca faço, ela vai me roubar Se você vai, seu maravão, querido, eu sei papo, que é o meu velho, eu nunca fiz, já, nunca fiz, já Monge, 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 no ar eu, eu penso que ainda não vá, eu penso que ainda não vá Seu amor, tudo muito feliz Tá feliz, todo mundo quer dançar Quero dançar, todo mundo feliz Todo mundo quer dançar, todo mundo quer dançar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz, tá feliz Todo mundo quer dançar, quero dançar Todo mundo quer dançar, todo mundo quer dançar Toda a vida, mas que não vá, me deu no fim Ah não, galera, é verdade, moleque É só aquela galera que tava aqui até agora Chega lá, todo mundo quer dançar Toma na mão, 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 toma na mão Batendo o amor, me deu no ligo Toma, 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 batendo o amor, me deu no ligo Obrigado.